Olá como vocês estão? Que bom estar aqui novamente e poder falar para vocês das tendências de linha de corte de 2019 para 2020 tudo que já foi moda que foi tendência que se usou bastante que as pessoas olharem revistas vieram no salão e nos pediram para fazer elas continuam porque viraram moda daqui a pouco vira um clássico uma das coisas que eu tenho convicção que assim continua se usando muito são os cortes long bob eles não param mais porque facilitou a vida da mulher tirou o medo dela de cortar o cabelo um pouco mais curto porque ele está numa base um pouco mais reta e se aquela e se ela quer voltar a ter o cabelo longo daqui a pouco é só esperar não pode deixar de cortar a cada dois meses religiosamente é preciso vir no salão de beleza e refazer a linha do corte fazer uma manutenção o que que acontece nesse momento você está tirando aquelas pontinhas que fatalmente iriam se desgastando e encurtando então você vai sempre alinhando ou seja cresce cinco centímetros tira dois e você tem sempre ainda uma quantidade de cabelo evita que as pontas vão ficando ou espigadinhas ou ralinhas agora um dos cortes que será certamente os queridinhos das mulheres será o Blank Cut é uma linha despretenciosa mais retinha mais ou menos pela altura dos ombros pouco desfiado mas que terá bastante movimento e será muito jeitoso para quem quer daqui a pouco deixar o cabelo crescer novamente aí aliado as cores vai ser incrível e eu tenho certeza que será uma tendência que muito em breve vai virar moda esses cortes o pixie cut shirt bob long bob são cabelos que nós já trabalhamos aqui no canal e que você pode dar uma visualizada neles lembrando sempre que está cada nome desses vamos pegar por exemplo o pixie cut são inúmeras variações e certamente haverá um deles que você vai dizer esse é o que se encaixa no no meu estilo aí você vai para o seu cabeleireiro conversa com ele e faz ali uma adequação porque existem essas possibilidades mas algo que se adeque ao seu tipo de cabelo que tipo de cabelo qualquer um deles todos os cabelos têm que ser respeitado como matéria-prima e como cabelo cabelo encaracolado cabelo liso cabelo crespo cabelo grosso fino todos os tipos de cabelo grisalho escuro as tonalidades não interferem na linha do corte a não ser no embrizamento e no movimento o que caracteriza o que te dá uma exclusividade como como grife ou seja somente o seu cabelo vai ter aquela aparência aquele estilo então não tenha medo de usar em 2019 faça os cortes peça o seu cabeleireiro pesquise hoje é muito importante para a gente que você traga para o salão uma referência você traz uma referência nós vamos trabalhar em cima daquilo não espere fidelidade porque não existe milagre não existe fidelidade daquilo que você pediu para que o cabeleireiro vai fazer mas existe uma grife que vai ser exatamente o seu cabelo para o seu estilo o que vai te deixar ainda muito mais bonita e confiante eu espero que você tenha gostado dessas dicas de tendências de corte para 2019 2020 e você continue aqui me prestigiando no canal que você me siga nas redes sociais no youtube no instagram e no facebook um beijo grande e até a próxima obrigado